You got me lifted, feeling so gifted, sugar, how you get so fly Sugar, 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 sugar, how you get so fly So high, like I'm a soul So high, like I'm a soul Olá, bem-vindo a mais um Dicas de Bricolagem que lhe fazem bem Pintar pode ser uma atividade divertida Não, eu não estou a falar de crianças a pintarem a casa toda Deixei de mãosadas tudo o que é lado Hoje vai aprender tudo sobre tintas, trinchas e pincéis É, eu achei oportuno que o tema de hoje fosse Trinchas, tintas e pincéis Para fazer um lifting à sua casa pode contratar um decorador profissional Ou pode embarcar numa experiência, sei lá, faça você mesmo Vai perceber como é fácil alterar as cores das suas paredes Ou mudar mesmo as cores dos seus móveis de madeira Para isso tem que perceber que materiais é que vai utilizar Vamos começar pelo hardware, a barra pesada da pintura Para quase todos os trabalhos de pintura Precisamos de trinchas ou pincéis Tipo, mais finos ou mais largos Para quê? Para um rodapé e por exemplo para uma superfície mais larga Precisamos também dos tabuleiros para misturar a tinta Temos aqui dois diferentes tipos de rolo Um rolo com pelo curto e um rolo com pelo mais comprido Para quê? Isto talvez para uma superfície mais irregular Para conseguir espalhar melhor a tinta e entrar naquelas superfícies Deixas de buraquinhos Isto para uma superfície mais lisa, sem tantas irregularidades Espátulas Diferentes tamanhos de espátula Para quê? Para raspar a tinta de um rodapé Para aplicar um pouco de massa na parede antes de dar uma de mão E temos aqui por fim fitas isoladoras Como o nome indica? Para isolar Para quê? Para por exemplo Junto a uma janela quando tivermos que pintar Não pintar também o cachilho da janela Ou mesmo junto a uma porta Também não interessa pintar na porta Ou mesmo para não pintar o nosso cão Saber usar as cores é a solução mais fácil De criar ambientes diferentes na sua decoração Por exemplo, se você quer tornar a sua sala maior Pinta a parede do fundo de um tom mais puro Se quiser tornar o seu corredor mais comprido Pinta o teto e as paredes de branco Se achar que o seu teto da sala tem muita altura Dois metros, três metros de altura Pinta o teto de uma cor também mais escura E se por acaso o seu filho se lembrou de pintar o quarto De terrada, de cor de laranja, rosa-choque E achar que aquilo é muito agressivo Contrasto com cores mais clares Vai ver que se torna menos caçativo E o meio do teto fica com razão Rendimento de uma tinta Ou seja, a quantidade de tinta que eu preciso para pintar uma determinada área Ela é medida em metros quadrados por litro Por exemplo, sabendo que um litro de tinta dá para 10 metros quadrados de uma determinada área E sabendo que a minha sala tem 5 metros de largura por 2 metros de altura Sim, portanto está a 10, é a minha área Eu vou precisar de... Um litro de tinta Se eu tiver que dar uma segunda de mão É só dobrar as quantidades Dois litros de tinta Se por acaso tiver alguma dúvida Pode sempre consultar um funcionário do Faranob Bom, e trimemos por aqui hoje as nossas dicas de bricolagem que lhe fazem bem Voltamos amanhã no mesmo horário com mais dicas Entretanto, boas bricolagem e boas pinturas E aí Me dá pra tinta Legenda Adriana Zanotto